Elon Musk anuncia que até 2040 teremos mais robôs do que seres humanos e eu acredito sinceramente que ele está certo. Recentemente vimos aí uma conferência, um anúncio da Tesla, que é a empresa dele que fabrica carros elétricos, dentre outras coisas. Ele anunciou aí o Optimus, que é um robô que é igualzinho a um ser humano, né? Falo assim, tem duas pernas, dois braços, uma cabeça, né? Então ele tem um formato humanoide, ele usa inteligência artificial para interagir e conversar com as outras pessoas. E esse robô, em teoria, ele já serviria para fazer os serviços básicos de casa, como ajudar um filho numa lição de casa, fazer o serviço de jardinagem, carregar compras e coisas similares. E se você leva em consideração que também teremos aí carros autônomos, embora isso não esteja muito popular no Brasil, não tenha chegado aqui definitivamente, né? A gente percebe que um carro também é um robô. E se você levar pelo ponto de vista de que um celular era uma coisa extremamente cara, era algo assim que você... Não era qualquer pessoa que tinha acesso a um celular assim que foi lançado. E gradativamente isso foi se popularizando, né? Então hoje qualquer pessoa consegue ter acesso a um celular e de mesmo modo será bem provável que em determinado momento qualquer pessoa poderá ter acesso a um robô humanoide. Inclusive o preço que o Elon Musk estimou é uma coisa assim que eu fiquei impressionado. Então o robô humanoide dele, ele estima que vai custar entre 10 a 20 mil dólares, uma coisa assim. Claro que a gente pega aqui e converte diretamente para real, né? Ah, então vai dar aí até uns 100, 150 mil reais, né? Primeiro lugar, para o americano, 10 mil dólares é menos do que 10 mil reais para a gente, tá? Então para ele 10 mil dólares é uma quantia menor. 10 mil reais para a gente é muita coisa. 10 mil dólares então, quando ocorre a conversão, as taxas aí, é muito mais dinheiro. Sem contar que tudo que atravessa dos Estados Unidos aqui para o Brasil, o governo quer dar a mordida dele e a gente vai pagar um horror de imposto. Então se lá um robô vai custar 10, 20 mil dólares e convertendo em real isso vai dar uns 150, 160 mil reais, Então provavelmente um robô desse chega aqui no Brasil a meio milhão de reais. Mas é claro que isso daí é só um período inicial, né? Só nos primeiros anos de lançamento que a gente veria esse tipo de coisa. A gente vê essa transição de preços também, quando a gente fala de peças de computador ou computador em si, consoles de videogame e tudo mais. Só que a tendência é que isso gradativamente comece a se baratear. Talvez até mesmo a gente tenha fábricas brasileiras de robôs e a gente sabe que já tem uma fábrica da Tesla na Argentina, que é aqui do lado do Brasil. Então muitas vezes uma compra através de lá baratearia bastante, né? Mas a questão é, hoje a gente já tem mais celulares do que seres humanos. Por exemplo aqui no Brasil, esse é o caso. E ao mesmo tempo, embora um robô desses seja inicialmente caro, a tendência é que ele venha a baratear cada vez mais. Sem contar que talvez com o passar do tempo comece a haver o mercado de segunda mão, enfim. E com isso eu acredito sinceramente que a humanidade vai colapsar, cara. Por quê? As pessoas vão começar a ter esses robôs aí e eles vão fazer vários serviços básicos. Por exemplo, hoje você só precisa ter uma certa malícia a respeito de arrumação e limpeza de casa para trabalhar fazendo isso. Não é um serviço que exige muito. Hoje para você dirigir, você precisa ter uma carta de motorista. Você só precisa ser alfabetizado, conseguir tirar uma carta e conseguir ter acesso a um carro, seja seu, seja alugado, para fazer esse serviço. Então esses serviços mais simples, eles tendem a gradativamente desaparecer no mundo todo. Então muitas pessoas que não têm um entendimento mínimo a respeito de certos trabalhos que requerem conhecimentos prévios, essas pessoas, elas sim vão ficar desempregadas, elas sim terão grandes problemas. E no fim das contas, a tendência é que a pobreza venha a crescer cada vez mais. E o mundo todo começa a seguir na direção de a necessidade da criação, muitas vezes, de uma renda básica universal. Não no sentido de que eu penso que isso daí seja uma coisa muito boa, ou que essa seria uma tendência totalmente natural. Eu penso que as grandes famílias que dominam o mundo, elas querem que nós venhamos a chegar nesse patamar, para que a população seja pobre, esteja sempre sob controle e não tenha uma liberdade de escolha. Então a gente só vai ter aquela ilusão de liberdade. Ah, eu vou onde eu quero, faço o que eu quero, só que você não vai mais poder ter nenhum tipo de ascensão, seja profissional ou financeira. E ainda que tenha essas ascensões, seriam mínimas. Hoje, com o avanço da internet e das redes sociais, qualquer um pode ter, tem acesso, na verdade, a informações que podem gerar milhões. Então, embora, muitas vezes, a maior parte das pessoas produzam conteúdos para redes sociais, façam algum curso e coloquem à venda, ou vendam algum produto online, e a maior parte das pessoas não consegue ter sucesso nisso, no fim das contas, essas mesmas ferramentas que algumas pessoas não têm sucesso, várias outras conseguem fazer milhões. O Pablo Marçal fica falando isso várias vezes, não, você tem aqui uma ferramenta de 10 bilhões de reais, e você não consegue fazer dinheiro. E se você for ver bem por esse lado, é bem isso mesmo. A gente tem acesso hoje a ferramentas fantásticas, e ainda assim, tem muita gente que não consegue usar isso para algo que realmente seja produtivo, para ter uma ascensão financeira, para ter uma ascensão até mesmo intelectual, porque hoje toda a informação é de graça, tem curso barato sobre tudo que você imaginar, tem informação gratuita sobre tudo que você possa imaginar na internet, e as pessoas não aproveitam isso. Então, essa classe especificamente, que hoje já é dominada pelo sistema, e muitas vezes até sabe disso, mas não quer fazer nada para mudar, esses serão os primeiros a serem dominados por esse novo governo mundial, que gradativamente está sendo instaurado aí no mundo, e o Elon Musk já mandou o aviso dele, ele já falou claramente, até 2040 teremos mais robôs humanoides do que seres humanos. E se você for ver, a tendência é que a humanidade também venha a diminuir, venha a regredir a quantidade de pessoas. Um exemplo, e isso já começou a acontecer, um exemplo é a própria China, até um determinado período, até um período atrás, a pessoa só podia ter um filho por casal, porque eles queriam reduzir a população, só que agora eles estão passando por problemas, eles não só tiraram essa lei, como hoje estão incentivando casais, tentar juntar pessoas para terem filhos, porque eles estão tendo um decrescimento populacional. A China já chegou a, já está estudando inclusive, a produção de seres humanos em laboratório, o que é algo extremamente difícil de ser feito, mas eles estão tentando. Para eles também seria vantajoso, pelo fato de que aí eles poderiam ter aí pessoas que são do governo, não tem mais o pai ou a mãe para colocar ideias na cabeceira, só o próprio governo, o dono do ser humano, embora eles já se sintam donos dos humanos por aquelas bandas. Mas então com isso, a gente percebe que, eu imagino que vai chegar o momento em que teremos robôs humanoides que realmente imitam muitas características humanas, e mesmo que não imitem todas, só precisa imitar muitas. Por quê? Se você tem lá um robô que emite um homem e um robô que emite uma mulher a ponto da pessoa poder se relacionar com esse ser mecânico guiado por inteligência artificial, no fim das contas, as pessoas não vão mais querer ter frustrações e relacionamentos. Para que eu vou querer namorar com uma pessoa de verdade se eu posso namorar com um robô? Eu sei que para você que está assistindo isso, talvez pareça meio absurdo, mas espera aí, vai ser um robô, mas sim, tem muita gente que vai se satisfazer com isso. Nós já temos aí várias pessoas, tudo bem que são nichos, são quantidades muito pequenas, mas nós temos hoje pessoas que preferem conversar com o chatbot, preferem conversar com a inteligência artificial do que conversar com outros seres humanos, preferem interagir só com essas pessoas nas suas respectivas redes sociais. Por quê? Quando você conversa com alguém pela rede social, não que não seja a pessoa de verdade, mas a questão é que quando você não tem mais o olho no olho e a presença física, você pode fingir ser quem você é, quem você não é. Então você pode usar filtros, você pode tampar o fundo da sua casa para não deixar transparecer que você é um bagunceiro, você pode pôr filtros no seu rosto para você ficar mais bonito, parecer mais jovem. Então na internet cada um tem a idade que quer, tem a quantidade de dinheiro que quer, ou pelo menos pode fingir isso. Então já tem tantas pessoas que fingem isso, inclusive no Japão, eu já vi uma matéria uma vez, de pessoas que não querem namorar. Elas têm lá uma espécie de joguinho de namorado virtual e ficam com aqueles namorados porque para eles já é algo satisfatório em alguns sentidos. Então para ter um bonecão desse que anda, que fala e que finge ser um ser humano e que não vai te decepcionar nunca, às vezes pode até programar para ter umas leves decepções às vezes, para a pessoa se sentir mais humana, mas no fim das contas a tendência é que isso aconteça. E se você for ver, a hora que isso começar a baratear aqui no Brasil talvez seja o mesmo preço de um carro. Então um robô melhor ele vai ser um carro de luxo, um robô intermediário vai ser um carro mais popular e quem não tem dinheiro vai ter acesso a um carro usado, ou um robô mais velhinho, mais usado, mas que dá lá para o gasto. Novas profissões vão surgir, obviamente, mas muita gente também vai ficar para trás. E dependendo da velocidade e como a tecnologia avançar, muita gente vai perder o emprego e o governo vai empurrar a goela abaixo desse negócio de renda básica universal, você não terá nada e ainda será feliz. É realmente muita loucura, né? Então comenta aí o que você acha a respeito do assunto, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo e deixa um like nesse vídeo. Até mais! E aí